Fala aí galera, hoje continuando aqui Minecraft Dungeons no canal, nós temos aqui uma nova DLC para o jogo galera, então opa, então aqui tem o jogo normal e também tem aqui o reino das ilhas, então a primeira ilha foi a da selva, a segunda ilha foi a do gelo, a do inverno e agora a gente tem aqui Picos Uivantes que é uma torre gigantesca, acho que são mais duas missões para a gente fazer, então vamos fazer elas aqui no vídeo de hoje, lembrando que o jogo tem três dificuldades, assim, normal, padrão, normal, né, Aventura e Apocalipse, eu estou jogando na Aventura que é o nível médio, vamos dizer assim, o Apocalipse eu acabei nem chegando a jogar porque eu não joguei tanto assim o jogo, mas eu zerei as missões, fiz todas as coisas, porque esse jogo você tem que repetir várias e várias vezes para você conseguir chegar nos níveis máximos, então aqui o recomendado é eu jogar na Aventura 3, então é aqui que eu vou jogar, para não ficar muito difícil também porque eu estou jogando sozinho, né, esse jogo eu recomendo muito vocês jogarem com amigos, eu não estou jogando com ninguém aqui agora por causa de tempo, mas eu recomendaria muito que vocês jogassem em grupo, é tipo o diablinho do Minecraft, o Minecraft Dungeons. É isso aí, se a gente não pegar os fragmentos, o diablo vai voltar, é isso aí. Peguei uma poção densa, claro, eles adicionaram várias coisas no jogo, né, que eu acabei não vendo ainda, mas, porque faz muito tempo que eu não jogo, a última vez que eu joguei foi na DLC do inverno, e eu já vi que já tinha algumas coisas diferentes no menu ali, então deve ter novas poções, novas armas, novos sets, eles estão atualizando bastante o jogo, mas eu acabei não pegando porque falta de tempo mesmo, galera. Eu também estou gravando esse jogo aqui já no Xbox Series X, que provavelmente acho que nos últimos vídeos, eu não sei se no inverno eu tinha gravado no Xbox One normal, mas nesse aqui eu já estou jogando no Series X, que, olha, eu vou ser bem sincero, eu não mudo muita coisa porque o jogo é leve, o jogo não é pesado, eu acho que o One X já estava rodando muito bem ele. O Minecraft não é pesado, pelo menos o Dungeons, né, bem levinho, bem... O download mesmo dele acho que é tipo 10 GB só, é bem simples mesmo. Mas para quem não jogou ainda, é tipo um diablo do Minecraft, basicamente. Porque é muito fácil de falar, ah, Minecraft é jogo ruim, que não sei o que, de criança. Ah, mas mano, esse de work era bem legal, viu? Só tenho que lembrar como é que faz os esquemas aqui. Nossa, eu dei um crítico de 2K ali. Esse novo ataque aqui que eu peguei, ele é um pouco diferentão. É isso aí, meu amiguinho, mata eles. Vamos lá, meus amigos. A gente também tem uma... um mapa aqui. É um mapa que dá para ver aqui, né? Que a gente pode explorar. Talvez não aqui porque... A coisa acertou, mas... A gente agora vai para um chefão. Chefão não, emboscada, é úmida. Então assim, dependendo do como está o seu set também, o bônus vai estar um pouco diferente. As aljavas, realmente só dá para arrumar elas se você ganhar as alminhas. Tá, matei aqui os carinha. Mas eu gostei, gostei dessa flecha congelante, ela parece ser boa. Porque aqui a gente tem... Eu estou com umas outras flechas meio malucas aqui. E assim, Minecraft Dungeons é um jogo bem aleatório. Então todos os mapas vão ser estilos parecidos, mas os caminhos e os monstros vão ser diferentes. Então é que nem o Diablão mesmo, cara. Toda vez que você for jogar vai ser diferente. Assim, as coisas básicas das fases vão estar lá, mas os caminhos e as estruturas são aleatórias. Ah, é bom essa aqui. Comigo, vagabomba. É, eu acho que nesse nível que eu estou jogando não vai ser muito difícil. Eu acho que eles devem ter nivelado um pouquinho o nível. Eu também não lembro qual que é o nível máximo do jogo. Estou com um negócio de curar também. Deixa eu matar os tiozinhos. Aqueles são os que dão força para os vagabundos. Nós quase morri mesmo. Vamos só ver se consegue... Oh, filha da mãe. Aqui eu peguei um bastão. Um bastão, mas não sei se... Então, eu acho que aqui tinha alguma coisa, não tinha? Aqui era a entrada de algum dungeon. Deixa eu ouvir aqui que realmente eu estou meio perdidão. Acho que aqui para cima não vai ter nada. Ó, os ventos ervantes é porque tem esses ventos aqui que não deixam a gente passar. Ali embaixo eu acho que eu tenho que apertar aqueles dois botões amarelos para abrir o dungeon. Deixa eu dar uma olhada. Ai, droga. Ai, merda. O novo iPhone, ai merda. É, só que vai ter um outro botão aqui. É, só que o outro botão está lá em cima do morro, mano. E eu caí aqui. É um lugar meio de montanha mesmo. Ah é, acho que é por aqui. Eu estou olhando para não fazer a caca. Opa, não? A gente pode explorar a caverna. Eu não sei se esse é o caminho certo ou não. Porque normalmente o caminho certo é o que está no dourado, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Porque se você explorar bastante, você acaba encontrando algumas coisinhas. Olha lá. Que caramba. Matei uma galera ai? Não, né? Vai. Paga o maguinha. Mr. Magu morreu. E agora, beleza. Vamos lá. Ai, não. Vamos lá. São os veintos uivantes. Mas eu acho que é aqui mesmo. Vamos lá. Um. Vamos por aqui. Por enquanto está de boa. Eu tenho três vidas ainda. É que assim, o jogo, os mapas do jogo são bem longos, viu? Principalmente os dos DLCs. Eu lembro que no DLC do inverno era bem longuinho mesmo. Vamos lá. Uh, vagabundo! Eu gosto desse item aqui que ele transforma os caras dos meus amiguinhos. Vamos lá então. Eu gostava muito daquele meu arco, que ele virava uma metralhadora, tá ligado? Só que eu perdi ele. Não, ele ficou fraco ali. Não perdi, mas ele ficou fraco. O ruim desses jogos é que você sempre tem que abandonar os seus equipamentos bons, tá ligado? O porquinho veio pra cá, né? Esse é tipo o Goblin do diabo. Ó, peguei uma arma nova aqui. Vamos dar uma olhada. Essa aqui ela tem bestas duplas. Vamos ver aqui. É tipo uma besta de Demon Hunter. Essa aqui eu não sei se... Tempestade... Deixa eu ver os encantamentos que tem aqui. Dinamo, trovejante... Angelante... Ah, essa aqui... O Rodopiano, essa aqui é da hora, hein, mano? Acho que eu vou quebrar minha picareta. Vou pegar os encantamentos de volta. Aham... É, vamos pegar o Relâmpago. Esse aqui é crítico, né? Esse é muito bom. O Rodopiano também é bem legal. Vou pegar o crítico, vai. Aí aqui eu teria que jogar fora esse aqui. É, vamos quebrar esse aqui. Eu sei que eu não deveria fazer isso aqui, mas tudo bem. Perfuração... Aceleração... É... Aceleração é legal. Essa vem cadeia. Tá, vamos mudar um pouquinho aqui o nosso... Nosso 7. Ah, agora tá rápido. É, tá bem mais forte. Nossa, muito mais forte. Porque, tipo assim, aqui eu posso pegar... Eu posso dar raio, posso dar crítico... E posso... Eu só não peguei o Rodopiá, né? Mas, tipo... Essas bestinhas aí vão ser boas, cara. Cuidado com os ventos. Estocar o vento aqui. Saudando a mandioca. Saudades de mão. Agora o resto aqui a gente vê depois. Quem já tem nível pra jogar no Apocalipse deve ter conseguido uns equipamentos bem melhores, tá ligado? Porque realmente eu não... Não deu tempo, galera, de jogar mais, infelizmente. Se eu tivesse uma galera pra jogar comigo, acho que eu até conseguiria fazer rápido. Porque eles dizem que se você conectar com uma pessoa level muito alto, ela pode te tancar nos níveis difíceis. Aí você evolui rapidão. Só que eu não tive tempo de fazer isso ainda. Nossa, tá boa essa espada. Eu acho que é pra lá. Mas pra cá deve ter algumas coisinhas também. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui estão os mob monstros. Mobi monstro. Ai, cheguei no nível... Sei lá que nível que eu tô. E essas espadas que eu tô usando, elas não tem 3 níveis de equipamento, né? Só tem 2. Equipamento não, 2 níveis de encantamento. Eu queria ter 3, né? Porque aí você pode usar 3 encantamentos em uma arma só. Só que eu acho que eu preciso jogar nos níveis maiores pra conseguir as armas assim. Mas muita gente pediu pra eu gravar a DLC. Eu não sabia que ela tinha chegado. Ela chegou acho que em dezembro, se não me engano. Acabou passando um pouco batido por causa do final do ano, galera. Agora eu tô gravando só pra galera dar uma conferida. E essa aqui é paga já, viu? As outras duas, elas estavam até incluídas no Hero Edition, né? Mas daqui pra frente acho que vai ter um Season Pass, se não me engano. Essa aqui eu comprei separado. Eu comprei mesmo. Mas ela foi barata, ela não foi cara não. Acho que foi uns 20 reais com o Game Pass, acho. Agora se o pessoal falar, será que vale a pena gastar dinheiro nas DLCs? Aí só se você jogar muito jogo, tiver gente pra jogar e tal. Acho que vale a pena, né? Porque fora isso, sei lá. Nossa, e essas vacas loucas aí, mano? Ih, vai me atacar, não vai? Ah, era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que soltar os bichos. Ah, droga! Isso é bom pra tirar dano de boss, mano. Mas acho que abriu aqui, né? O problema é que quando você abrir as vacas, eles vão vir com tudo em cima de você. Vou deixar essas vacas pra trás. Só tô sendo mastigado... Tá, eu voltei pro outro lado. Pra frente e pra cima, vamos continuar correndo nesse morrão aqui. E minha dica é, nunca joga muito nível acima do que você já tá, viu? Porque senão fica muito difícil. Vocês lembram da minha série, né? Que eu sempre ficava aumentando os níveis. E eu sempre me ferrava, né? Ah, tamo subindo aqui. Mas eu acho que não é desse lado, não. É do outro. Puta, eu vim no lugar errado? Ah não, acho que tem... dá pra ir mais um pra cima, né? Ah, eu tenho que ir até ali pra... aprender um negócio. Nossa, mano, esse vento vai ser bem chato. Não, não, não. Ah, eu tenho que ir a fazer algo melhor. Ah, hum. Ah, sumi doz. Ah, sumi doz. Tá, vamos ver aqui que é a gente A besta dupla aqui é... a gente vai ter que continuar subindo, né? Bom, acho que o outro vai... não, animal Eu... eu tenho mais uns pontos de encantamento aqui, mas eu não tenho onde usar, como eu falei, né? Era aqui? Não Eu só tô me ferrando nessa fase aqui, hein? Nossa, eu deixei uns dois baús ali pra baixo O pessoal deve estar me xingando até amanhã, mas... Isso é só um sacrifício! Cabros! Nossa, eu joguei uma TNT lá na... na PQP Eu tô achando que aquele... aquele... a... Coisa vai mais pra cima ainda Ai, são dois níveis Nossa, a gente tá subindo um morro aqui, hein, mano? Caraca, mandei muita gente Muita gente vai perguntar... ai, Lucas, como é? Quando continua a série do Minecraft? Em breeeves! Nossa, a bosta que eu fiz Vou ter que esperar o bagulho vim até aqui agora Vou matar esse cara aqui, só de raiva Acho que eu não vou subir aqui lá, acho que eu vou direto pro final já Eu preciso organizar a série do Minecraft que... Eu parei, mudou, atualizou, arrumaram as conquistas que estavam quebradas Eu vou continuar, só... peço um pouco de paciência Tudo bom Oh, droga, eu caí? Não, eu não perdi a vida, né? Mas perdi a... Sacanagem você, hein, ô cavalo Nossa, eu caí de novo Não, não, vagabundo Peraí Peraí, deixa só Passar aqui Abre o portão Como é que faz isso? Eu não sei abrir o portão Não, 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 vou morrer Quase morrer Tem um set aqui que eu acho que é o de escalada Mais... Não, 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 não Não, não, não Tem que matar o Summoner ali Ah, vagabundo Nossa, matei o errado, mas tudo bem E aí, agora já era Ah, morri Os caras não param de aparecer, véi Perdi uma vida no finalzinho Bom, não sei se aqui é o final, né? Porque as fases são gigantescas Mas tudo bem, vamos lá Nossa, emboscada é aqui mesmo Ah, tem mais uma faca da Tempestade Tamo aqui com o Joe Vamos lá Vamos lá. Ah, beleza. Agora, aqui está com a cara do boss já. Por enquanto, acho que não. Será que era aqui? Tem um outro dungeon aqui? Ah, tem mais uma besta dupla aqui. É um pouquinho maior, só que tem outros encantamentos. Só tiro em esplêndido. Nossa, essa aqui é da hora, hein? Ahn... Tem gravidade... É, mas depois eu vejo com calma. Consegui bastante esmeralda nessa fase. Estava meio sem esmeralda, agora eu consigo um monte. Eu vou guardar as flechas pro chefão. O chefão você pode destruir ele com um DPS bem alto, né? Ah, ali tem algumas coisinhas, mas acho que vai ser meio difícil de chegar. Ah, não vai dar. Se eu tivesse com um negócio de correr, talvez eu conseguiria. Ah, ele apertou. Ah, sei lá. Apertei o negócio do vento, eu sou burro pra caramba. Ah... Ah... Ah, tá bom, tem um desafio aqui. É por isso que eu precisava apertar o negócio pra pegar vento ali. Ah, não teve chefão. Depois de resistir a elementos e adversários para chegar ao cume, um santuário oculto surge entre os picos. Então acho que vou ter que dar uma arrumada aqui porque tem a segunda fase. Um chapéu cogumelo maluco aqui. Acho que eu poderia colocar ele aqui, né? Porque ele deve me deixar coisado. Ah, a gente pode coletar aqui uma foice da hora. Ah, eu peguei uma foice. Ah, tá. Tem mais encantamentos aqui. Então eu não sei qual que é o melhor. Eu acho que o melhor é essa aqui. Vou colocar 53. Vou reciclar isso aqui. Vamos escolher desencantada, perfuração. Então... Essa eu acho que essa aqui é legal. E agora... Essa aqui vai recostetear em todo mundo. Aí o resto aqui eu tenho que reciclar. Porque eu tinha a foice aqui, mas a foice estava meio... Esse cara aqui não é tão bom. Ah, a foice está legal, mas... Ah, não tem muita coisa. Esse aqui também não. Então eu acho que no ferreiro você deixa as armas que você quer. O embrulhador está aqui. O comerciante está vendendo uns bagulho aqui também. Você pode comprar os aleatórios aqui, ó. O comerciante de luxo. Vou comprar esse aqui. O misterioso que é legal. Porque ele dá um poder, assim, aleatório. Hum... Vou comprar esse aqui. É o Marco da Neve. Tá tendo a regeneração. Ah, Claymore. A Claymore acho que é mais da hora. Porque ele aumenta... Explodindo. Hum... Acerto crítico. Vamos tirar essa aqui. Colocar a Claymore. Não, não, não era isso que eu queria. Dá para desencantar? Eu acho que não, né? Ah, que bosta, mano. Apertei errado. Eu não queria matar os... Tá, tudo bem. Bosta, bosta, bosta. Gastei um monte de coisa à toa. É, eu acho que eu fiz besteira com a arma, mas tudo bem. E agora a gente tem aqui a outra... Opa. A outra missão aqui que se chama o Santuário da Ventania. Então vamos jogar. Então agora ele está mandando eu jogar no Aventura 4, que agora meu nível de poder é 52. Pelo menos eu aumentei um pouquinho o meu nível de poder, né? Ainda tem algumas conquistas para eu fazer no jogo. Ainda tem várias conquistas para eu fazer no jogo, quer ver? Eu só fiz 630 de... Agora tem 1.500 de conquistas. Antes eu só tinha 1.000 só. Eu tenho que chegar ao nível 50, eu nunca cheguei, né? Nossa, eu ganho assim isso, hein, GameStop? Ah, tem um monte de coisa aqui. Nas profundezas do Santuário, além dos ventos chicoteantes e quedas mortais, um golem da tempestade foi corrompido pela influência do fragmento e deve ser destruído. Tá, então a gente vai derrotar um golem no final. Então o Santuário está aqui. Ixi, será que é só uma miss... é o boss só? Ah, você está zoando que é só o boss. Não pode ser umOn. Ah, agora sim começou. Aprenda a voar, seus otários. Tipo, a espada que eu tô, ela é boa. Só que ela não vai dar todos aqueles... Ai, droga! Tipo, ela provavelmente vai matar todo mundo dos inimigos, né? Numa porrada só. Ah, ela é forte, mas... Meu filho, acho que é uma arma mais rápida. O dano não é tudo, meu filho. Dano esse jogo. Nossa, vou precisar de uma outra arma. Meu Deus, é horrível. Eu tava com a arma tão boa, mano. Me ferrei total. Tchau. 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 Eu só não entendo o que está rolando aqui, mas tudo bem. Uma armadura misteriosa. Vamos ver, ela é 54, hein. O encantamento que eu estou, por causa de 12 segundos... Ah, tá. E aí puxa. Vamos colocar essa armadura misteriosa. Vai ser um tanque agora, meu cara. Eu estou em um lugar certo ou eu estou voltando? Não, eu estou voltando. Ah, eu estou caindo. Um vagabundo. Porque ali eu acho que não dá para sair, eu acho. Ou dá e eu estou brisando no mamilo. Brisando no mamilo. Nossa. Que horror. Que horror. Ah, aqui não dá para sair não. Ah, que burro que eu estou, viu. Espera aí que eu vou arrumar. Vagabundo! Ah, agora foi. Ai, o que eu fiz, mano? Eu ativo as armadilhas e me ferro. Não, espera aí. Ah, é que era só um lugar... Qualquer? Não, está certo. Era por aqui mesmo. Não, está certo. Cheguei no 40 e... 2. Ah, para os 50 ainda faltou um pouquinho ainda. Ah, é horrível essa espada. Não, odiei ela. Dura sobreviver pra contar a história, velho, nesta aqui. Tô querendo limpar o santuário agora. Não, meu golem. Isso, bate no cara errado. Tchau, tchau. Eu acho que eu tenho que ativar os bagulho. Mas eu não sei se isso aqui são só coisas pra ativar ou são armadilhas. Acho que são os dois, velho. Bom, eu ativei aqui os bagulho de fluxo de ar. Talvez tenha aberto aqui. Bom, os golems são protetores que talvez vão me ajudar. Então, bora vocês se matarem. Ah, morri. Tá difícil pra caramba. Eu vou conseguir, vamo lá. Eu vou conseguir, vamo lá. Eu vou conseguir, vamo lá, morri. Ui, ui, ui... O que é isso? O que é isso? Ah... Eu só não sei se eu tô fazendo certo ou não Nossa, eu não entendi essa parte Tá, eu tenho que continuar aqui dentro eu acho Não posso deixar ele me jogar pra fora O problema é que não tem como não me jogar pra fora Agora foi Acabou, eu acho E aí, o que aconteceu agora? Abriu aqui? Acho que sim Nossa, eu não sei onde eu tô, cara Acho que eu só tenho que apertar o botão pra bater o vento ali E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, eu morri Caraca, toma cuidado, velho Eu posso morrer mais uma vez ainda Não recomendado Mas posso E aí? 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 Tá, beleza E aí? Nossa, eu vou passar onde eu tô, mano Nossa, eu vou passar onde eu tô, mano E aí? Peraí, vou ter que esperar Eu vou morrer Eu vou ter só uma chance no boss né É a chave né Ah 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 Nossa mano, mais difícil do que eu imaginava Não, 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 não Abreu? É, eu abri isso, beleza, mas e o resto? Eu quero saber porque aqui não abriu Eu provavelmente deixei alguma coisa aqui pra trás Aí eu apertei um Apertei o outro Ah, tem a chave Esqueci mesmo da chave Não é aqui a chave, o inferno Pode ser que ali tenha aberto a escadaria Ah, a escadaria abriu aqui Mano, pera que eu tô muito perto do fim, acho Tô com uma vida só Não, não, não Ah, eu peguei uma Claymore diferente. Só que a 56. Deixa eu quebrar a minha, porque a minha estava muito ruim. Oh, eco... não. Congelando. Ah, dando conta dos mortos-vivos. Ah, essa aqui acho que é da hora. Esplendidor. Eu acho que essa aqui cura só os aliados, não te cura. Esse que é o problema. Cadê a chave? Acho que agora a gente vai sair fora. Ah, agora abriu. Nossa, tem mais área aqui? Caraca, mano. Acho que eu vou de ato pro final, galera, porque... eu não vou aguentar, não. Tá? Ai, dá. Minha. Aí. Ahaca... Ai. Ah, agora isto vai conseguir. É, só que isso aqui eu não sei chegar ali, mas tudo bem. Ah, deixa quieto aquele mal. Agora eu tô lembrando como solar é difícil nesse jogo, cara. Eu tô guardando as slots pro chefão, cara. Se eu chegar nele, né? Tô achando que eu não vou chegar, mas tudo bem. Mas não era pra cá, né? Não, acho que pra ir embora é pra cá, cara. Só se eu tiver certo e... Não. Ai, caiu lá embaixo. Ah, eles fizeram respond de armadura. Legal. Porque uma das merda era os equipamentos caírem no buraco e você não poder recuperar eles. Ok. Ai, merda. Cara, eu tô com muito medo, véi. Não, eu ainda posso morrer uma vez, eu acho. Não, não quero, óbvio, né? Eu vou bombar aqui no buraco. Não. Não Não. Não, mas nunca. Não. Não. Tchau. Ah, vambora, vai. Ai, meu Deus, o chapéu não chega, cara. Ah, última chance. Nossa, me mobaram muito errado ali. Sabe qual é o problema? Eu tô com a... com o ataque de juntar os caras, é por isso. Nossa, burro pra caramba, hein. Nossa, tem mais ainda. Meu Deus do céu. Nossa, não vai acabar nunca essa fase, cara. Eu não vou conseguir terminar ela agora. Vai dar game over e eu vou lutar. Tudo bem. Nossa, essa fase aqui é tenebrosa, hein, cara. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Ah, filha da mãe. Uhum. 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 Nossa, essa parte aqui é uma chatice colossal, cara. Uhum. 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 Eu tô achando que o chefão final é ali. Ah, cara. Acho que eu não vou conseguir, mano. Mas com certeza tem algumas hordinhas ainda pra eu fazer antes disso. Ah, tipo essa. Ah, vai morrer. Puta, eu tava bem no final, mas a gente tenta daqui a pouco. Eu vou jogar mais ou menos até essa parte aqui e a gente já volta então. Então, estamos basicamente no mesmo lugar. Vamos lá. Também aqui já é outro momento de gravação, galera. Dei uma pausa pra depois jogar aqui. Mas eu ainda tô com duas vidas ainda. Eu acho que eu coloquei no... No padrão 6, acho. Porque realmente tava muito difícil de solar. Preciso de gente pra me ajudar. Depois em off eu vou dar uma jogada pra melhorar meu personagem. E deixar ele bom. Porque na próxima DLC eu não apanho tanto. Vamos ver se aqui já era o chefão. Aqui era a câmera da tempestade. Será que o chefão é aqui? Acho que é ele. É, é ele. Nossa. Só não entendi como é que eu mato ele, mas tudo bem. Tá, eu já ativei aquilo ali. Nossa, nunca que eu ia sobreviver só com uma vida. Tá, a gente tem que... Tá, a gente tem que... Eu acho que mesmo nesse nível vai ficar difícil, cara. Nunca tem que pegar meu inimigo. Bom dia. Vamos ver se quiser. Nota que eu ia levando por um negócio... images q a tocini. Ahn... Vamos lá. Espera aí. Os golems eles estão acabando, ali só tem mais um ou dois. Acho que agora eu preciso fazer de novo logo de novo. Prontinho. Acho que aqui a gente chega no fragmento então. E acabou. Conforme o golem da tempestade e o fragmento são destruídos uma brisa leve renova a vida na terra. Ah, e acho que é isso só. Era o golem mesmo que estava cagando tudo. Peguei os itens aqui. E beleza. Essa foi a DLC então dos picos... ... dos picos ventuosos. Picos ventuosos, desculpa. Eu estava jogando no modo aventura e depois eu passei para o padrão 6 só para a gente terminar. Eu ainda preciso voltar aqui no modo aventura e continuar jogando as missões. Voltei no templo do deserto, salões, autobloco e por aí vai. Porque eu não terminei ainda esses aqui no aventura. O Reino das Ilhas continua. Eu ainda acho que tem mais três mundos aparentemente. Agora a gente entrou no Season Pass. E aí você pode comprar os deputados separados ou compra o Season Pass depois se você quiser. Então, está aí então. A DLC dos picos aqui no Minecraft Dungeons. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço para todo mundo. E até a próxima aí no canal. Valeu galera. Falou, fui!